Não são muitos, é certo, mas ainda vão preenchendo estas bancadas em domingo de eleições por parte do Marítimo. Há ali a destacar uma boa mancha de apoio aos insulares. Ele é a Citol, ele que esteve ao serviço da África do Sul na última cana. Atenção a este erro, pode ser perigoso. Igor Platini vai aproveitar e ao lado. Pode fazer o cruzamento. É com o pé esquerdo, o cabeceamento. Não consegue acertar na bola, Hélder Tavares. Ataque o Tondela com Yaya Citol. O desarme de Lucas Silva escorrega. E há cartão amarelo para... Vermelho! Vermelho para Yaya Citol. Vamos ver agora a repetição. Yaya Citol escorrega. E depois acerta em René Santos. A bola ficou na frente, ele escorrega. Livre para Euler Silva, o antigo jogador do Desportivo de Chaves. O cruzamento à procura de Diogo Medos. Cabeceamento e é golo. O Marítimo inaugura o marcador. Rodrigo Borges a aparecer em zona de finalização depois de um primeiro desvio. E a formação visitante aproveita o facto de estar em vantagem em termos de jogadores em campo para se colocar em vantagem no marcador. E o Rodrigo Borges que marca pela primeira vez esta época no campeonato. Foi assistido de cabeça. Creio que a primeira foi de Júnior Almeida. Sem estar segura disso. É Diogo Medos. Vemos agora na repetição. É Diogo Medos então. Que assiste, dá uma primeira cabeçada. E depois aproveitada por Rodrigo Borges. É, e o Tondela já tinha denotado algumas dificuldades aqui nos lances de bola parada, nos cantos. Estou bem na recuperação, Hélder Tavares. O Marítimo já conseguiu voltar a ter a posse. O passo para Igor Julião. Tenta picar, mas é uma saída destemida de Ricardo Silva. Costinha demora muito tempo a soltar. Atenção ao Marítimo. Pode ser perigoso. Igor Platini coloca em ele. Insiste a formação do Marítimo. Com um passo para o clube central. E há um corte providencial de Bebeto. O Marítimo consegue sair para o ataque. Com Ibrahima Guirassi. Faz o passo para Lucas Silva. O remate defende com o corpo. Nesta partida. A questão ao passo. E Lucas Mezenga vai ser admoestado com cartolina vermelha. Sim, também vermelha. Percebi pela atitude de João Pedro Afonso. Foi semelhante àquela com que já tinha expulsado Iaacitol. Diogo Mendes. O passo para Fábio China. Vai trocando o esférico já no meio campo do Tondela. Pode ser perigoso. O remate defende Ricardo Silva. Lançamento longo. Atenção a Borukov. Segunda vaga. Ponta pé, bicicleta. Grande defesa de Ricardo Silva. Foi de facto dos poucos erros que cometeu. Se não o único. Porque tem mostrado que é difícil passar por ele. É novamente Ricardo Silva. Mas não consegue. Agora não consegue impedir o golo do Marítimo. É Erivaldo. Parece-me a empurrar para a baliza. A conseguir finalizar o defesa central da formação insular. Sim. E chega também ele ao primeiro golo. Este campeonato com a camisola do Marítimo. É. E precisamente no momento em que após as substituições do Tondela. Reagiu muito bem. Conseguiu chegar bastantes vezes à área do Marítimo. E aqui mais uma vez num lance de bola parada. Nós já vínhamos referindo isso. Muitas dificuldades. Aqui outra vez ali na zona do primeiro posto. Um desvio. E depois não há o acompanhamento da zona do Tondela. E aparecem ali dois jogadores em zona de baliza a fazer o golo. Já estava o Borges também. Ponto a pé de cantos. Cabeciamento de Platini. Vai marcar e consegue. Rodrigo Borges avisar na partida. Que jogo de sonho para este reforço de inverno da formação do Marítimo. Que aquece as bancadas do estádio João Cardoso. Naturalmente a bancada afeta aos adeptos visitantes. que vão festejando uma vitória que agora é praticamente certa. Se já houver agora acabam-se as dúvidas com este golo de Rodrigo Borges. É reforço e vem aqui a goçar a beia de central goleador. Vai já com dois golos. Ainda que no mesmo jogo. Mas avisar na partida. É e muitas dificuldades. Como já tínhamos referido nas bolas paradas o Tondela. Tentar chegar à frente. Portanto, de valorizar aqui a boa atitude perante as adversividades do Tondela. E ao ponto final na partida. O Marítimo a vencer o Tondela por 3-0. Num jogo em que a formação insular aproveitou o facto de jogar com mais dois elementos em campo. Fruto de duas expulsões do Tondela. Resultado final, Tondela 0, Marítimo 3.